Então, gente, a gente vai mostrar pra vocês a notinha pra vocês que a gente não está mentindo, tá bom? Ó, esse aqui é do primeiro supermercado, que é o Pingo Doce, e a nossa compra ficou no total de R$162,87. É compra do mês, tudo. Tem papel higiênico, tem queijo, pescoço, fruta, arroz, feijão, óleo, essas coisas. Aí tem o desconto, é um cartãozinho que chamou Poupa Mais, aí deu um desconto de R$44,81, caiu pra R$118,00. Exato. Então, esse aqui foi a nossa compra de arroz, feijão, macarrão, ovo e outras coisas. Creme de leite, essas coisas. Agora, e bebida também, né, gente? É bebida. A gente comprou cerveja aqui, ó. Essas cervejinhas aí que a gente está tomando, tá aí também. Foi R$17,52. R$17,52. Mais R$4,99. Oito packzinhos. Oito. Oito pack de seis. E a Sermes Bic, ficou R$4,99. É caro, mas é caro. É cerveja de rico que ela gosta de tomar, fica tendinho a gente. E hoje a carne, pra vocês verem, isso aqui foi tudo que a gente comprou de carne, né? Tudo de carne. Deu R$109,05. E dois vinhos lesílias, que é muito custoso. Um R$49,00 cada um. Então, foi isso a nossa compra, pra vocês verem como é que é. Essa é a nossa despesa por mês. Isso vai variar de pessoa por pessoa. Essa é a nossa realidade. Não quer dizer que todo mundo é assim, que todo mundo gasta isso. Há pessoas que gastam mais, há pessoas que gastam menos. Essa é a nossa realidade. Isso é o que a gente gasta. A gente vive muito bem em Portugal. Isso é pra duas pessoas, porque quando você é sozinho, geralmente tende a gastar menos. Com comida, com aluguel também, com tudo, né? Dependendo se você vai morar no quarto. Mora no quarto, a despesa vai ser bem mais barata. A despesa vai ser bem mais barata e é isso. É isso aí, galera. Mas é que a gente, nós dois, com cada um ganha o ordenado. O ordenado mínimo, cada. O ordenado mínimo. A gente faz as despesas todas e ainda vive bem. Ainda sobra um pouco de dinheiro ainda pra se quiser juntar, mandar pro Brasil ou gastar. Sair e gastar. Faz o que quiser, com a vontade. Essa é a nossa realidade de Portugal. Não é que todos vai ser assim. Uns gasta mais, uns gasta menos. Mas essa é a nossa realidade. Exatamente. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Falou. Obrigadão.